O filha, e aí como é que foi na casa da vovó ontem? O que que vocês fizeram? Ah, falei ontem. Aham, tinha a calda, a farofanha e... Peraí, a mamãe tá tocando aqui. Alô? Alô? Pai, pai, pai. Oi? Você deixou o papel cair. Não, tudo bem, tudo bem. Peraí, meu amor, a gente tá voltando. Se você é uma dessas pessoas que ainda não entendeu a importância de um consumo sustentável, conheça os meus quatro amigos. Juntos, formamos os 5Rs, ações práticas que reduzem nosso impacto sobre o planeta, melhorando a vida atual e contribuindo com a qualidade de vida das atuais e das futuras gerações. Quando for ao supermercado, evite comprar lâmpadas incandescentes, assim como produtos e embalagens não recicláveis. Procure soluções alternativas aos aerosóis, que são danosos ao ambiente. Fique atento ao prazo de validade dos produtos. Olá, boa noite, tudo bom? Evite o excesso de sacos plásticos e embalagens. A senhora vai querer utilizar a sacolinha plástica? Não, não, eu trouxe a minha. A sacola retornada? Ó, obrigada. Tenha sempre uma sacola para transportar suas compras. Radicalize! Muito obrigada, boa noite, até a próxima, tchau. Hum, batata frita, meu prato favorito. Não dá pra comer sempre, mas de vez em quando é bom demais. Só que o óleo de cozinha não dá pra jogar no ralo. Pode entupir a tubulação de esgoto, poluir rios, lagos e oceanos e provocar a morte de peixes. Procure um centro de coleta no seu bairro. Afinal, muita coisa pode ser feita com óleo de cozinha usado, fabricação de tintas, sabão e detergentes. Mude seus hábitos de consumo e descarte. Consuma menos produtos e serviços. E aí, amigão, beleza? Aceita uma carona? Dar carona reduz o consumo de petróleo e a emissão de poluentes. A água não é um recurso inesgotável. Se você deixar uma torneira gotejando, custa quase 1.380 litros de água por dia. Não desperdice. Pra que pagar uma conta de luz mais alta do que necessário? Utilize racionalmente a energia. Edite texto na tela do computador. E quando não for possível evitar a copa ou impressão, utilize a frente e o verso. Diga não ao consumismo. Sua prosperidade agradece. Você sabia que o Brasil produz cerca de 144 mil toneladas de lixo orgânico, o que corresponde a 60% do lixo urbano? Esse lixo todo acaba indo para aterros e lixões, onde, na maioria das vezes, poluiu os lençóis freáticos. Se esse material entrasse na dieta das minhocas domésticas, por dia teríamos nada menos do que 86 mil toneladas fresquinhas de húmus para adubarmos nossas plantinhas. Plástico, metal, vidro e papel, limpos e separados corretamente, podem ser reciclados. A maior parte daquilo que usamos e comemos pode ser reaproveitado, gerando trabalho e renda para milhares de pessoas. O catador de material reciclável é um trabalhador urbano que recolhe os resíduos sólidos, podendo ser reciclados nas indústrias. É um trabalho de extrema importância e ainda pouco respeitado no nosso país. Se você quiser saber mais sobre a educação para a sustentabilidade, o Instituto 5 Elementos disponibiliza a coleção Consumo Sustentável e Ação, um material pedagógico para as escolas, espaços educativos e comunidades. Oi, filha, o que você queria? Não, é que você deixou o papel caído do lixão. É? É. Vamos jogar. Vamos lá, quieto. E... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto